Olá, bom dia pra você que nos acompanha aqui no Jornal do Oeste, no Facebook, jornaldoeste.com.br nosso Instagram, arroba Jornal do Oeste a gente está hoje no centro da cidade de Toledo, pertinho aqui do prédio da City e a gente deu uma passeada aí pelas lojas da cidade pra perguntar como é que está a movimentação das vendas dos dias das mães, inclusive com relação ao horário estendido que a prefeitura deixou liberado pro comércio durante essa semana até as 8 horas da noite e amanhã no sábado das 9 às 17 horas está autorizado o comércio a funcionar a intenção, o objetivo da prefeitura com esses horários estendidos foi não ter aglomeração na rua então esses são um dos cuidados que a prefeitura teve e os comerciantes estão falando que a movimentação está bem tranquila a loja está bem, não tem tido problemas com aglomerações tem tido uma queda nas vendas presenciais as lojas que estão com opção de venda online ou com opção de venda da pessoa pedir por WhatsApp elas mandam sugestões, a pessoa escolhe pelo WhatsApp e a loja faz a entrega em casa esse serviço sim está maior, esse serviço aumentou agora o serviço presencial, algumas lojas citaram que após as 5 e meia, 15 para as 6 da tarde é difícil entrar alguém dentro da loja para fazer alguma compra que o movimento está bem fraco vamos ver como é que vai ficar hoje, que é a véspera do fim de semana do dia das mães e também que as pessoas acabam recebendo seus salários no quinto dia útil do mês que foi ontem então isso também pode ser que tenha alguma mudança no fim da tarde desta sexta-feira no comércio de Toledo bom dia rua Pablo uma outra informação importante para todos que estão acompanhando aí o fumacê em Toledo ontem a prefeitura iniciou o segundo ciclo então da aplicação do inseticida ao todo eles fazem 5 ciclos por bairro tá a equipe vai ficar em torno de 45 dias aqui na cidade para fazer todas essas aplicações aqui no município de Toledo os bairros que estão sendo feitos as aplicações no momento são América, Europa, Pinheirinho, Santa Clara 3 e 4 Maracanã, Paulista, Pioneira, Operária Boa Esperança, Tancredo Neves, Rossone, Centro, Gisela, Porto Alegre, Bandeirantes, São Pelegrino, Concórdia e Panambi esses foram os bairros realizados aí o primeiro ciclo né então começa aí um segundo ciclo a ser passado para vocês Opa, tá voando o cabelo aqui, bom dia Janete Rodrigues ela tá dando bom dia para todos aqui de Toledo Bom, é importante lembrar que existem alguns cuidados necessários para a gente tomar aí com o fumacê para abrir as janelas para o veneno poder circular dentro da residência manter potes das comidas dos pets e água guardados né durante esse momento da aplicação do veneno também preservar os animais de estimação as abelhas devem ser cobertas e a associação de apicultores aqui de Toledo já está avisada e alertada com relação a isso também há a necessidade e a importância de manter idosos crianças menores de dois anos e as gestantes longe dos portões e da frente da casa também não circular nessa área que possa ter sido aplicado o veneno meia hora após a aplicação ali evitar estar nesses ambientes porque o veneno é muito forte pode sim causar algum tipo de intoxicação uma outra informação importante a respeito do fumacê eles estão passando das 5 horas da manhã às 8 horas e das 18 horas às 20 e 30 segundo a informação da prefeitura de Toledo há um carro de som passando nas cidades aí para mostrar na cidade no bairro que está passando que eles estão vindo para as pessoas poderem se organizar dentro de casa o veículo está passando com aproximadamente 15 km por hora e mesmo que você não tenha ouvido e não esteja em casa há uma eficiência aí na aplicação do produto e também lembrando que existem esses 5 ciclos em cada local de aplicação agora está começando então o segundo ciclo a capa do Jornal do Oeste de hoje traz essas informações da Sanepar o governo do estado decretou estado de emergência hídrica há sim uma ausência grande de água nos lagos, nos rios, nos mananciais a chuva não está prevista em grande quantidade para o mês de maio, mês de junho então eles já alertam a importância da economia de água banhos curtos, banhos rápidos evitar abrir chuveiro para esquentar o banheiro ou esquentar a água evitar esse tipo de situação quando for lavar as mãos abre a torneira, molha as mãos fecha a torneira, lava bem depois abre novamente qualquer pouquinho de água que a gente puder economizar no momento é importante para a Sanepar não lavar carros, não lavar calçadas se precisa limpar a frente da sua casa passa só uma vassoura e recolhe as folhas num saco de lixo não fazer queimadas também desses produtos porque daí isso sim às vezes há necessidade do bombeiro vir e agir e usar água então todo cuidado agora é pouco e a gente precisa dessa água é importante lembrar que nós vamos passar por mais uns dois meses de estiagem com pouquíssimas chuvas previstas segundo o CIMEPAR que controla então o tempo e as ações do clima aqui no estado do Paraná no Instituto Nacional de Meteorologia também alerta a mesma situação então são dois bons órgãos de meteorologia alertando e informando que há sim um período de estiagem previsto aqui para o Paraná nos próximos dois meses um pouco de chuva que vier não será o suficiente para repor toda essa ausência de água que nós temos não é de agora já faz alguns meses quase um ano que a chuva no Paraná está menor do que a chuva as previsões de chuva normal do estado do Paraná isso é um dos destaques do jornal impresso da edição de hoje desta sexta-feira dia 8 de maio um dos outros destaques do jornal do oeste também é o novo a mudança do decreto com relação aos cultos missas reuniões religiosas cerimônias religiosas está autorizado então os cultos missas e reuniões desde que sigam as regras e as normas previstas no anexo publicado no site jornaldoeste.com.br do decreto junto ao decreto que a prefeitura lançou ontem no começo da manhã a gente fez uma live específica a respeito disso você pode procurar aqui no facebook do jornal do oeste também lá no site jornaldoeste.com.br no link vídeos a gente coloca todos eles lá uma das importâncias é utilizar a máscara dois metros de distância entre uma pessoa e outra não fazer os cumprimentos durante as cerimônias no caso das missas durante a eucaristia o padre tem que higienizar bem as mãos antes de entregar a hostia e não pode encostar na mão do fiel na hora de entregar a hostia então esses são alguns dos cuidados além dos tantos outros exigidos lá pelo anexo você pode acompanhar no jornaldoeste.com.br na nossa edição impressa de hoje também tem algumas informações inclusive a respeito do preço dos combustíveis que estava em queda e teve alguma mudança algumas mudanças aí provavelmente vai ter uma uma elevação no preço do combustível nos próximos dias mas isso você acompanha no jornaldoeste.com.br que a gente também está ligado está antenado para verificar como é que vai ficar essa situação para dar uma uma finalizada nas informações mais pesadas aqui da cidade de Toledo o covid-19 não tem mais nenhuma nenhum caso confirmado né estamos com dois casos confirmados e esses duas essas duas pessoas já estão recuperadas do covid-19 no momento seis suspeitos segundo as informações do boletim do COI de ontem à noite e ao todo 124 pessoas já fizeram o teste do covid-19 aqui em Toledo 116 deram negativo dois positivos já estão recuperados e seis então estão aí aguardando o resultado dos exames mais informações a gente mantém você aqui também informado com o boletim que o COI lança sempre no final do dia tá bom lembrando que a dengue quem trata somos nós o teu quintal tem que estar limpo tuas calhas tem que estar limpa teu lixo tem que estar bem jogado tá e pra finalizar a gente vai finalizar a nossa manhã de hoje com uma notícia muito boa o Jornal do Oeste tá organizando uma live uma não duas lives especiais musicais que vão acontecer na próxima semana na quinta e na sexta-feira na quinta-feira é uma banda de rock muito conhecida aqui em Toledo daqui a pouco a gente já vai colocar aí as informações pra vocês e na sexta-feira a gente vai ter surpresa musical eu posso adiantar que são alguns médicos que vão tocar aí pra gente tá bom em breve a gente traz mais informações essa live é uma live beneficente com toda a doação arrecadada durante a live será destinada pro projeto Pequeno Amor da UTI Neonatal aqui do Hospital Bom Jesus e também temos e estamos contando aí com o apoio dos oros do Empório Santa Maria que vai ser aonde será a live lá a gente vai tomar todos os cuidados as medidas necessárias de segurança e com bem pouca gente bem pouca movimentação apenas o pessoal que vai estar dando suporte mesmo pra acontecer a live e a gente conta com vocês pra assistir essa live e claro quem puder fazer uma doação pro projeto Pequeno Amor vai ser muito importante o Rua está falando aqui nesta missa do dia das mães vai haver transmissão da nossa santa missa por nossa página paróquia São Francisco de Assis Rua a gente tem transmitido as missas no domingo de manhã você pode acompanhar no site do facebook e cada um que quiser saber da sua paróquia verifica entre em contato com eles olha se eles tem lá facebook ou alguma outra forma de transmissão ao vivo das suas missas lembrando também que nas missas e cultos e essas reuniões religiosas não pode menores de 12 anos idosos e pessoas com doenças crônicas tá bom César Augusto Fidel bom dia pra você também a gente está sempre informando a todos qualquer notícia qualquer novidade qualquer informação a gente traz aqui no facebook do Jornal do Oeste ao vivo pra você ou jornaldoeste.com.br que está começando o fim de semana a todas as mães um feliz dia das mães que vocês fiquem bem a gente postou um vídeo engraçadíssimo do grupo de teatro paranaense tesão piá a respeito das coisas que mãe fala eu duvido que você filho nunca tenha ouvido uma daquelas frases ou que você mãe nunca tenha dito uma daquelas frases vale a pena assistir tá no facebook do Jornal do Oeste é engraçado é divertido e as mães e os filhos vão dar muita risada um bom dia das mães pra todas vocês com todos os cuidados necessários lembrando que ainda há necessidade do isolamento social e daí o celular vai ser o nosso melhor amigo pra manter a mamãe pertinho da gente tá bom? um beijão a todos um bom fim de semana e até segunda-feira tchau tchau